Galera, o vídeo de hoje do Manispock, ele mostra que o moleque doido tá galudo, mano. Presta atenção no vídeo que você vai entender porque o moleque doido tá galudo. E também ele começa a se preparar pra próxima guerra, então poste aqui nos comentários os próximos itens que ele deve fazer na série pra ir atacar o time, tá certo? E também, não se esqueça de deixar aquele like galudo pra ajudar o Manispock, tá bom? Já que você já deixou o like galudo, eu vou lá ajudar o Manispock a segurar o moleque doido, porque o moleque tá frenético, mano. Um forte abraço do Manispockinho, falow! Opa, mano! Estamos aqui com mais um vídeo, pessoal. E dessa vez, nós estamos aqui com o vídeo de Minecraft Guerra. E galera, primeiramente, eu queria agradecer a todos vocês que estão apoiando essa série maravilhosa. E agradecer especialmente aquelas pessoas que estão torcendo pelo time da montanha e também pelo time dos chumadores, tá certo, galera? O que vale nessa série aqui é a amizade e a interação dos canais com vocês, interação entre canais também, tá certo, galera? Então vamos lá para o vídeo de hoje. Primeiramente, galera, eu queria mostrar uma coisinha pra vocês. Na verdade, eu também não vi, né? Vamos lá. Bar Home Panda. Vamos ver. Alguns capítulos atrás, nós deixamos o moleque doido junto com a menina pra ver se nascia coelho, mano. Mano do céu! Nossa! Deixa eu subir aqui. Jesus, quanto coelho, velho! Ali tá a menina e ali o moleque doido e o Adamastor querendo galar todo mundo. Nossa, galera, quanto coelho, mano. O que eu faço com esse monte de coelho, velho? Nossa! E, galera, eu já peguei aqui, ó. Eu tenho meu burrinho. Se tiver uma guerra a cavalo, eu não vou a cavalo nessa guerra. Eu vou de burro, galera. Sim, aqui o nosso burrinho maroto. Olha lá, olha lá. Vai, vai, vai. Ó! Ele é feroz, galera. Ele é feroz. Então, sem mais demora, galera, nesse capítulo, o que eu resolvi fazer? Vamos aqui, ó. Barra. Home. Home. É a nossa casa. A nossa casa, felizmente, ela não foi atacada na guerra, galera. Estou muito feliz porque a galera não chegou aqui na nossa casa, tá certo? E o que eu vou fazer nesse capítulo? Eu vou fazer um jetpack. Porque eu vou pretender entrar na base dos fumadores voando, galera. Eu acho que é uma boa estratégia, não é? E eu também queria perguntar pra vocês, pedir, na verdade, pra vocês postarem aqui nos comentários o que eu devo fazer pra atacar eles na guerra, galera. Então, sem mais demora, vamos fazer o nosso jetpack. Então, eu tenho que fazer o bagulho aqui. Opa. Aqui, aqui, aqui. Tá certo. E eu tenho que pegar o circuito básico, basic circuit. E tenho que pegar o electronic circuit. Colocar aqui. Aí, a gente pega o diamante e põe no meio. A gente cria um advanced circuit, tá certo, galera? E aqui, a gente já fez tudo aqui direitinho. E o que a gente precisa fazer? A gente fez o advanced circuit. Tá. Eu vou começar a montar aqui do lado. Porque eu gosto de usar dois crafting tables porque é uma tentação, né? Vocês estão ligados. Eu acho que era assim que estava. E daí, põe assim. Eu não sei direito. Vamos ver aqui, vamos ver. Ainda bem que... É, tá certo. Tá certo. E aqui, a gente põe um advanced circuit. E aqui, a batch box. E aqui, nós temos o nosso jetpack, galera. Tá certo? E nós temos que carregar esse jetpack. Então, eu vou aqui pra barra, home, árvore. Tá certo? Que aqui é onde nas... Opa. Opa. Legzinho de mudar de mundo. Aqui, nós temos a nossa plantação de pau automático. Aqui é a plantação de árvore. Deixa eu ver como que tá rendendo. Olha só, galera. Olha o tanto de comida que a gente tem. 38 packs de 64 de maçã. E mais aqui dentro, ó. É, muita ostentação. Deixa eu carregar ele aqui rapidinho, porque eu uso a própria madeira dele pra fazer os bagulho, né? Deixa eu ver se tem aqui. Tem ainda o fertilizer. Então tá. Então vamos... Opa. Opa. Vou subir aqui. Sobe. E eu acho que aqui tem a energia pra carregar o nosso jetpack. Galera, eu vou pegar a energia emprestada no nosso querido amigo Nofaxo. Então, tá carregando, galera. Finalmente, nós vamos ter um jetpack galudo pra voar, voar. Tá certo? Nossa, esse daqui deve ser fodalhão, galera. Nossa, deve ser muito demorado de fazer esse jetpack, né? Ah, vamos esperar carregar tudo. Tá terminando, tá terminando. Vai. Tem esse daqui, o jetpack industrial. Acho que é a mesma coisa, né? Então, carregou. Opa. Carregou. Então vamos fazer assim. Vamos para a barra home. Home. Tá certo? Nossa casa. Tá mudando de mundo. Aê, aê. E, galera, lembrando, poste nos comentários o que eu devo levar pra guerra pra atacar o time dos chumadores, tá certo? Eu não sei bem o que que eu vou fazer ainda porque eu não sei atacar. A gente meio que focou até agora tudo em defesa, tá certo? Então, acho que eu vou pular aqui, né? Será que eu vou morrer? Não, vou voar. Vou voar. Espera aí. Vou pôr. Primeiro voo do jetpack. Vamos lá, galera. Espera aí, espera aí. Espera aí. Espera aí. Vai, vai, vai. Eu quero F5, F5. Voa. Ah, tô voando. Ó, olha lá. Ó, ó. Olha o Spock voando. Ah, moleque. Vamos ver se dá pra fazer um... Ó a queda, ó a queda. Opa! Não cai não, moleque. Muito louco o jetpack, galera. Olha lá, tô voando, ó. Então, a minha estratégia era chegar ali, ó. Vou fingir que a base deles é a do baixo memória. Eu venho voando, voando, voando de boa. Aí eu chego aqui assim e logo aterriso ali, ó. Tá certo? E pá, 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 pá. Então, a... Eita! Quem me bateu aqui? Quem bateu? Quem tá aqui? Vocês viram, galera? Eu tomei dano. E eu já tava no chão já, detalhe. Opa! Então, galera, muito obrigado por você ter assistido até aqui. E lembrando, poste nos comentários, opa, algumas coisinhas pra eu fazer e pra eu levar na guerra, tá certo? Pois eu preciso da ajuda de vocês. Primeiramente, eu vou... Não, na verdade, eu quero despedir lá dentro de casa, vai. Eu quero... Opa! Cadê? Vamos virar uma wisp. Olha lá. Sou uma wisp agora. Será que eu acerto... Opa! O Tess. Será que eu acerto o buraco ali? Opa! Vai, vai, vai. Opa! Opa! Aê! Aê! Opa! Entrou aqui. Vai. Muda, muda, wisp. Muda. 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 Cadê? Ai, que eu perdi o bagulho aqui. Então, vamos mudar da wisp aqui. Opa! Não, virou uma ovelha, não. Não quero ser ovelha. Quero ser o Spock. Olha lá, olha lá. Certo, transformei. E, galera, eu fiz uma... A parte de baixo da nossa casa voltou a ser utilizada pra colocar os baús, tá certo? Então, aqui nós temos nossos baús. E eu perdi alguns itens, porque a galera entrou aqui por baixo da casa e eu não tinha visto. E tinha apenas esse baú aqui, ó. Então, levaram o que tinha nesse baú, mas o que tinha aí não faz falta, tá certo? Então, galera, muito obrigado por você ter assistido até aqui. Então, eu preciso da ajuda de vocês, tá certo? Um forte abraço do Manispock. Falou! Deixa aquele like galudo no vídeo, galera. Peraí. Cadê a galuda? Galuda, mano. Galuda. Aqui é a galuda, ó. Falou! Toste! Tchau, 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 tchau Tchau.